Visualize da aula de hoje. Vocês estão vendo aí o visualizante, gente? Tá aparecendo pra vocês? Tá bom, então no final da aula eu vou abrir pras perguntas, tá gente? Então vamos lá. Estruturas de personalidade. Nossa aula de hoje. Vou ler aqui pra vocês um texto que eu gosto muito. Ai, tem uma moça fechada aqui. Um encontro de dois, olhos nos olhos, passe a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então, ver-te-ei com os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. Essa poesiazinha é de Jacó Levi Moreno, um autor que eu gosto muito da psicologia. É um autor do psicodrama, né? E a proposta desse texto aqui é que a gente passe a olhar para o próximo com outros olhos. Na verdade, quando eu li isso aqui, eu já vi logo a empatia, né? Porque ele fala aqui, eu vou arrancar os olhos e vou colocar no lugar dos meus. E arrancarei os teus para colocar no lugar dos meus. Ou seja, eu quero ver você com os teus olhos e quero que você me veja com os meus. Então, é um texto que fala sobre o empatia, assim, bem profundo. Personalidades sobre três sistemas segundo Freud. Vocês já ouviram falar de Freud? Sim, não, é... As meninas aqui responderam, né? Que sim. Então, gente, Freud, ele foi um médico, tá? E Freud, depois que ele se formou em medicina, que ele concluiu, ele foi quem criou a psicanálise, que é uma das abordagens da psicologia, tá? E aí, Freud, ele criou essa teoria da psicanálise, né? Ele descobriu, na verdade, o inconsciente e, a partir disso, ele foi observando pacientes, atendendo pacientes. A partir disso, ele criou essa teoria, né? Que fala sobre as personalidades, os três sistemas, né? Segundo ele, que é o Id, o L e o Super L. Prestem bem atenção, que é assunto de prova, tá bom? O Id, o Id, é como se fossem instâncias que estão dentro do nosso cérebro, o inconsciente, tá? E aí, o Id, ele diz assim, eu quero agora. E o Ego, ele diz, agora, será que é uma boa hora? E o Super Ego diz, é melhor não. Como que é isso, né? Porque vocês não estão entendendo nada. É como se fosse essa batalhazinha dentro de nós, né? Por quê? De repente, alguém faz raiva pra você e aí, uma parte de você diz, eu quero matar aquela pessoa. Só que aí, o seu Ego, ele para e pensa, será que é bom matar essa pessoa? Ele para pra pensar um pouco. E o Super Ego, não. O Super Ego, não. O Super Ego, é aquele que vai lá, é como se fossem as leis. Ele vai lá e diz, não, não faça isso, porque você vai ser preso, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Segundo Freud, a personalidade é composta por três grandes sistemas, que é o Id, o Ego e o Super Ego. O Id, o que é o Id? O Id é de origem orgânica e hereditária. E ele apresenta a forma de instintos inconscientes que impulsionam o organismo. Há duas formas de instintos, o da vida, como fome, sede, sexo e etc. E os instintos de morte, que representam a forma de agressão. O Id, ele não tolera tensão e ele utiliza o prazer pra descarregá-la. Então, o Id, se ele tá com fome, vai lá e pune. Entende? O Id é aquele que, ele não pensa muito, ele tá com vontade, vai lá e faz. Então, todos nós temos esse Id dentro de nós. E aí, o Ego. O Ego, ele opera pelo princípio da realidade. Isso é, pelo que a nossa realidade considera correta. Para satisfazer o Id, o Ego, ele pensa, percebe, planeja e decide. Então, o Ego é aquele que fica entre o Id e o Super Ego. O Super Ego, ele é o representante das normas e valores sociais que foram transmitidas pelos pais através de castigos e recompensas impostos à criança. Tá? Então, vamos lá voltar, né? Para aquele que eu expliquei anteriormente para vocês. O Id, gente. Tô com vontade, vou lá e faço. Então, o Id é o instinto, né? O instinto de vida. Eu tô com fome, vou lá e fomo. Tô com sede, vou lá, né? Tô, quero fazer certo, vou lá e faço. Então, o Id, ele é assim. Tá? Ele opera pelo princípio do prazer. O Ego, ele vai operar pelo princípio da realidade, né? É como se o Ego fosse a minha própria realidade, né? Então, eu vou parar para pensar. Não, isso aqui é certo. Não, não tá errado. Será que... Mas ele ainda fica assim. Eu faço ou não faço? É aquela perguntinha que fica, né? E o Super Ego não. Aquele que vai lá e diz. Não, não faça isso, né? E aí são os valores que os nossos pais passam para a gente, né? Ah, mas não mate porque é errado. Né? Não roube porque é errado. Tá? Então, o Super Ego é representado pelas leis e as normas que os nossos pais transmitem para a gente. E aí, para exemplificar, eu coloquei essa imagem aqui no slide para vocês entenderem de uma forma mais fácil, tá? O Id é como se fosse, né? Aquele diabinho, né? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, é o que ele quer, tá? O Ego é como se fosse o Freud aqui, a pessoa, você, né? Que fica pensando, né? Se faz, se não faz, traz a sua realidade para você, pensa um pouco. E o Super Ego é como se fosse o Anjinho, aquele que age, né? Corretamente, que pensa na lei, que não faz, faz tudo certinho, né? Então, as personalidades, elas trabalham a partir do I, do Ego e do Super Ego. Prestem bem atenção nesses slides aqui, pode cair na prova, tá? A divisão entre o normal e o patológico, ela é tênue, o que quer dizer isso? Que não há uma definição precisa para que algo seja considerado normal ou patológico, é uma coisa simples. E aí, a normalidade, ela possui três características importantes, que é a flexibilidade, a alegria e a autoestima. Por quê? Porque, para que nós sejamos considerados pessoas saudáveis, nós precisamos ser flexíveis, né? Nós precisamos ter a alegria, que é uma emoção saudável, né? E a autoestima também, ou seja, eu preciso estar bem comigo mesma, tá? Como as classificações dos transtornos mentais são complexas, salientaremos as três principais estruturas dentro da psicopatologia, que são a neurose, a psicose e a perversão. Só um pouquinho que eu vou fechar aqui a minha câmera, tá, gente? Vamos lá. Então, é como se as personalidades estivessem divididas nessas três, tá? Neurose, psicose e a perversão. E eu vou explicar para vocês cada uma delas. Neurose. Na neurose, a função materna e paterna foram bem exercidas. A pessoa neurótica, ela reconhece que ela está doente, embora ela não possa associar os seus sintomas com um conflito emocional óbvio. Ou seja, ela sabe que ela está doente, mas ela não sabe de onde que partiu. Mas ela sabe que ela está, ela reconhece. Ela não gosta da realidade que vive, mas ela se adapta a ela da sua maneira. O neurótico, ele sofre de reminiscências, ou seja, de coisas do passado. O que ele passou no passado. Ele sofre no presente e ele atualiza no presente. Então, pessoas neuróticas são pessoas que sofrem de coisas do passado e que ficam a todo momento atualizando, né? Por exemplo, uma pessoa, não estou dizendo que ia botar só um exemplo, tá gente? Não estou dizendo que a pessoa vai agir sempre assim. Mas geralmente é assim. Por exemplo, um neurótico, uma pessoa neurótica, ela foi, por exemplo, abusada na infância. Uma menina, por exemplo, foi abusada por um homem. Da mesma forma, pode ser um menino que foi abusada por uma mulher. Só que no caso do neurótico, o que vai acontecer? Quando ele estiver, por exemplo, na sua idade de adulto jovem, pelos seus 18 anos, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de se relacionar com esse sexo oposto. A menina vai ter um pouquinho de dificuldade de se relacionar com esse sexo oposto, com a figura masculina. Por quê? Porque a figura masculina vai remeter a ela essa situação do passado, de um abuso, por exemplo, por um homem. Então, o que ela vai achar? Que todo homem vai abusar dela. Então, pessoas neuróticas, elas ficam atualizando, vivendo isso no presente. E aí, dentro da neurose, tem a neurose compulsiva, a neurose histérica, a neurose fóbica, que é considerada também a síndrome do cônico, e a neurose hipocondríaca. A neurose fóbica, o sujeito, ele vai exteriorizar a sua angústia através das fobias, ou seja, dos medos, que é resultante da fixação da angústia sobre uma situação objeto. O neurótico fóbico, ele aproxima-se do sujeito angustiado, porém, mantém um comportamento de evitação do objeto que teme, como um meio para escapar da sua angústia. Então, na neurose fóbica, esse sujeito, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para evitar aquele objeto ou aquela pessoa que ele tem medo, causa medo, causa angústia nele. E aí, a neurose fóbica, a pessoa que ela é neurótico e fóbica, ela vai ter essa postura, esse comportamento de evitar o objeto que causa medo nela. A neurose obsessiva, nessa neurose, há também voltas e voltas ao redor do problema. Mas, na neurose obsessiva, o que notamos mais frequentemente é a tentativa de organização, ou seja, de organizar as coisas ao redor para tentar não pensar no que é realmente o problema principal. Então, pessoas, gente, extremamente organizadas, não é errado você ser organizado, é saudável. Porém, a partir do momento que a pessoa, isso vira como se fosse o centro da vida da pessoa, vira uma mania, né? O que isso quer dizer? A pessoa neurótica e obsessiva, ela vai viver a vida dela em função de organizar as coisas, todo o tempo, o tempo todo ela está organizando alguma coisa. Por quê? Porque ela quer tentar não pensar no que é realmente sério, no que é realmente o problema. Ela dá rodas e rodas ao redor do problema e tem dificuldade para resolver. Então, pessoas extremamente organizadas, por que elas são organizadas demais, demais, demais? Porque, às vezes, elas estão tentando fugir, né? Ou então, estão tentando não pensar em um certo problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem escrever no papelzinho, aí no final eu vou abrir para as perguntas, tá? Neurose histérica. Na histeria, a reclamação dá voltas e voltas sobre o problema. É como se a pessoa nunca conseguisse chegar ao ponto sobre o qual ela quer falar mesmo. O seu desejo é sempre insatisfeito. Como se a pessoa procurasse alguma coisa, seja um objeto, seja uma relação amorosa, para satisfazer ela. Mas nunca a satisfação aparece. A reclamação é sem fim. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui, um exemplo para vocês de uma pessoa estética. Eu atendi uma paciente, claro que eu não posso dizer o nome dela, que é falta de ética, tá, gente? Mas eu posso utilizar só como exemplo para vocês, vocês não vão saber quem é. Eu tinha uma paciente que ela... O histórico dela era o seguinte. Ela havia sido criada pela avó, né? E aí, ela estava atualmente, ela tinha uns 28 anos, se eu não me lembro. Na época que eu atendi ela, 28 anos. E a queixa dela era com relação ao relacionamento dela, que ela estava noiva já, né? E ela estava noiva há um bom tempo e ela disse que estava insatisfeita. Ela disse que na relação sexual ela não conseguia ter, né, chegar ao orgasmo. Ela não estava tendo mais prazer. Ela gostava do noivo dela. Era tudo o que ela queria, do jeito que ela queria. Só que ela disse que achava que tinha alguma coisa errada. E aí, em todas as sessões, em cada sessão, ela tinha uma reclamação. E aí, um dia, eu dei uma devolutiva pra ela, né? Que ela era uma pessoa... Eu falei assim, olha, né, Flora, você paga pra pensar que você nunca foi satisfeita com nada? Né? Ela tinha o trabalho que ela queria ter, né? Ela estava noiva. Ela já ia... E ela estava noiva com uma pessoa que ela realmente gostava, que era tudo o que ela queria. E ela não estava conseguindo, né, se sentir satisfeita com a vida que ela estava vivendo devido a traumas dela também do passado. E aí, elas falavam muito, muito, muito em todas as sessões. E aí, quando eu dei essa devolutiva pra ela, né? Você falou pra ela pensar que você nunca está satisfeita com nada. E aí, depois disso, ela encerrou os atendimentos e nunca mais voltou, né? Por quê? Porque ela teve um insight. Ela percebeu como ela era, como ela estava sendo. E, na verdade, a personalidade dela era essa, né? Então, gente, uma pessoa histérica, né? A gente pensa que... Exteria no senso comum é aquela pessoa que fica só... Ai, falando, gritando, e não é bem assim, né? Dentro das estruturas de personalidade, uma pessoa histérica é uma pessoa que ela nunca está satisfeita com nada. Ela sempre está reclamando de alguma coisa, tá? Por exemplo, coloquei aqui nesse quadrinho pra vocês um exemplo. Aí, nesse primeiro quadrinho, né? Tem uma moça e um rapaz. E aí, ele pergunta pra ela, né? Por favor, me fala o que foi dessa vez. E aí, ela está chorando. E ele fica sem entender. E aí, ela fala assim... Você me salvou nos contatos do seu celular com o meu nome. E aí, ele põe a mão na testa, né? Achando que era alguma coisa grave, que ela estava chorando, né? Então, gente, pessoas neuróticas, geralmente, elas são dramáticas, né? São pessoas bem sensíveis e dramáticas. Tá? Então, eu coloquei esse exemplo aí pra vocês entenderem. Uma pessoa obsessiva compulsiva. A pessoa com personalidade obsessiva é excessivamente assiada, pontual e de confiança. Ela costuma conferir tudo o que faz muitas vezes. Aquilo ali vira um ritual. Ela não gosta de mudança e fica contrariada com qualquer alteração em sua rotina. Ela possui a moral muito rígida, principalmente com relação a regras e horários. Ela tem atividades compulsivas, como por exemplo, gastar dinheiro demais ou ser muito avarento. Comer demais e ser obeso. Ser muito organizado no sentido de ser perfeccionista. Gosta de se sentir que tem o completo controle de si mesmo e do mundo, do seu mundo. Mantém suas emoções sob controle e raramente perde a calma. O seu senso de humor é limitado. Parece que precisa controlar completamente o seu meio ambiente. Então a pessoa obsessiva compulsiva, gente, é uma pessoa que é extremamente rígida. Se eu pudesse dizer quem é essa pessoa, que ela é uma pessoa muito... É uma pessoa muito rígida. É muito legal essa aula porque quando a gente começa a ver aqui as personalidades, a gente começa a ver aqui, a gente tem algumas, né? E a Tatiana comentou aí da mãe, né? E a gente começa a lembrar de pessoas que estão na nossa vida, né? Que tem essas características. Então, gente, uma pessoa com essa personalidade, ela é uma pessoa que ela tá sempre limpinha, a roupa dela tá sempre passada, né? Ela tá sempre com as unhas feitas, ela tá sempre bonita, arrumada, ela tá sempre pontual, ela não tolera atraso de jeito nenhum, fica chateada, né? Ela é uma pessoa que todo mundo confia nela. E aí, essa pessoa, ela confere tudo, né? Por exemplo, na casa dela, ela vai, antes de dormir, vai checar se todas as portas estão fechadas, né? Se as janelas estão fechadas, se tá passando por bolo, se tá isso, se tá aquilo. Ela vai checar se ela não deixou nenhuma torneira aberta. É uma pessoa que ela tá até checando as coisas, fazendo rituais. Antes de sair, ela não sai sem olhar, tipo, ela tem um checklist antes de sair, né? Ah, eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer aquilo. Por quê? Porque é uma pessoa extremamente perfeccionista. Ela organiza tudo ao redor dela, ela se organiza toda. Porque quando ela vai pra um determinado lugar, nada der errado. Por quê? Porque ela não gosta de mudança, né? Então, pessoas que são obsessivas compulsivas, se isso for em excesso, essa rigidez, pode comprometer a saúde mental dessa pessoa. Por quê? Porque ela pode ter muitos problemas nos seus relacionamentos, né? Ela pode ter muitos problemas no seu ambiente de trabalho, principalmente se ela for a chefe. Porque ela vai ser muito rígida com seus funcionários, tá, gente? Uma pessoa perfeccionista. Neurose estérica. Isso aqui é um complemento, tá, gente? Da estérica. A pessoa estérica, ela precisa sentir que ela é o centro das atenções. Então, tudo onde ela tá, numa sala de aula, no trabalho, ela tem que ser o centro das atenções. Porque se ela não for, ela fica chateada. Pra ela não deu. Um pequeno desprezo vai ser encarado como um insulto mortal pra essa pessoa. Ela não gosta de ser rejeitada. Uma palavra impensada tornar-se-á uma declaração de amor ou prova de que não é mais amada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente fala com a pessoa estérica. Ela é perfeccionista no sentido estético, pois ela gosta de se sentir bonito pra seduzir as pessoas. Então, a pessoa estérica, ela é um pouco sedutora, digamos assim, tá? Sedutora não apenas no sentido físico, mas também no modo que ela fala, no modo que ela anda, tá? Ela sempre tá tentando seduzir as pessoas. É um bom ator que faz teatro. Em várias situações, pra dar a visão que está tudo bem. É uma pessoa que faz teatro a todo momento. A vida dela é um teatro. É muito bom consigo mesmo, pensando mais em si do que nos outros. Então, uma pessoa estérica, ela é bastante egoísta. Ela não se sacrifica pelos outros. Então, por isso, ela se permite viver mais. É uma pessoa decidida e segura de si. Aqui é um complemento, tá, gente? Da neurose pobre. Uma das principais angústias do homem é o medo de ficar só. O medo da solidão. O que significa estar só? Para ser só, a pessoa tem que entrar em contato consigo mesma. Ser independente. Para isso, ela deve ter uma boa autoestima e saber lidar com os próprios sentimentos. A neurose fóbica se caracteriza pelo medo excessivo e evitação de algum objeto normalmente inofensivo. Tem alguns sintomas físicos também, como palpitações, taquicardia e falta de ar. E tem também alguns sintomas psicológicos, que é a sensação de vazio, sensação de desamparo, medo de ficar sozinho e culpa pelo fracasso e fragilidade. Então, essa neurose fóbica, ela gira muito nesse medo, né? De ficar sozinha, medo de alguma coisa, medo de um objeto, tá, gente? A neurose hipocondríaca, ela se caracteriza pela preocupação com doenças imaginárias e outros sintomas corporais. Uma vez que eu estava na faculdade, eu tinha uma amiga que ela me contou, de um amigo dela, que quando ele ia para as baladas, ele levava uma bolsinha, um kit de primeiros sacostos para a balada. Ele levava aparelho de PA, levava uma coisa para fazer curativo, levava termômetro, um monte de remédio. Ele levava para a balada, vocês acreditam, esse kit, porque ele achava que podia acontecer alguma coisa com ele e daí se ele sentisse dor, alguma coisa, ele já estava com aquele kit dele de primeiros sacostos, né? Então, uma pessoa hipocondríaca, ela vai ter esse medo excessivo com doença, medo de pegar uma doença, né? E de ter algum sintoma, ela vai achar que tem uma dor no peito, né? E, sei lá, vai achar que pode ter um derrame, alguma coisa assim, né? Um impacto. E a pessoa hipocondríaca é assim. Psicose. O psicótico, ele tem maior comprometimento psíquico. Ele aceita os seus sintomas como reais e, a partir deles, passa a reconstruir o seu ambiente, recriando um mundo que somente ele pode reconhecer. Tem delírios e alucinações diversas, distúrbios de percepção. Ele possui dificuldades afetivas, sexuais e nos seus relacionamentos. Acha que não precisa das outras pessoas porque ele delira e cria uma pessoa que seja ideal para ele. Vou dar aqui um exemplo pra vocês, tá? De uma pessoa psicótica. Eu já atendi um paciente, né? De um homem de 31 anos. E esse meu paciente, gente, na primeira eu precisei de duas sessões. E ainda assim, duas sessões não foram suficientes para eu concluir a anamnese dele. Por quê? Porque, gente, primeiro que a forma que ele estava vestida era muito estranha. Muito estranha, era de uma pessoa descuidada. E aí a mãe dele procurou e pediu para fazer o atendimento porque era tentativa de suicídio. Ela tinha que imediatamente atender logo. E esse meu paciente, gente, ele falava umas coisas, assim, que não dava pra ter uma organização aqui. Tipo, uma anamnese eu aplicar na pessoa neurótica, eu vou conseguir terminar a minha anamnese. Porque a pessoa neurótica, ela tem, né, as debilidades dela, mas ela é... Ainda assim, eu consigo organizar. Uma pessoa psicótica não. É muito mais difícil, né, de você organizar. Por quê? Porque ela é uma pessoa que fala coisas que dificilmente está na realidade de um ser humano, entendeu? Então, esse meu paciente falava que ele tinha sido estuprado pela irmã dele, que era a Lola. Ele disse que tinha sido estuprado por ela. Ele dizia que queria salvar as prostitutas. E ele começou a falar umas coisas de um site que ele acessava da internet. Deep Web, se não me lembrar, alguma coisa assim. E eu já comecei a ficar com medo, gente. Quando eu atendi esse paciente, eu passei duas semanas sem dormir. Muito, eu fiquei péssima atendendo ele. E aí eu falei, cara, eu não vou atender ele, porque não está me fazendo bem. E aí ele mesmo decidiu não continuar. Por quê? Porque ele é muito desorganizado psiquicamente. Eu vi muitas vezes durante as sessões... Eu vou abrir aqui minha câmera um pouquinho pra eu me fazer pra vocês na imagem. Tá? Vocês estão me vendo? Sim, professora. Tá. Então, teve um momento durante as sessões, gente, que eu estava com esse paciente psicótico, né? Que ele colocou a mão assim na mesa, né? E ele ficou assim, ó. Se balançando na minha frente e revirando o olho assim pra mim. Aí eu fiquei, cara, o que vai acontecer aqui agora? Eu fiquei com medo. Porque quando ele me falava dessa loira, na época que eu estava atendendo ele, eu era loira. E ele me falava dessa loira e é como se ele estivesse transferindo aquela loira pra mim. Entende? E ele suava, suava, suava na sessão. E ficava revirando o olho. E aí eu fiquei assim, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou sair correndo. Eu já estava preparada pra correr, pra eu me defender, né? Porque ele era muito alto e grande. Ele corria o risco de surtar ali na sessão. Tá? Deixa eu voltar de novo aqui o slide. Então, gente, uma pessoa psicótica, ela é muito desorganizada. Você não consegue entender essa pessoa. Ela fica se indindo com a realidade direto. Ela vive no mundo dela, na realidade. Cria um mundo. Esquizofrenia. Esquizofrenia é a dupla personalidade ou personalidade múltipla. A pessoa com personalidade esquizóide é tímida, acanhada e fechada. É emocionalmente fria. É emocionalmente fria. Incapaz de se relacionar e formar amizades profundas. Ela faz muitas generalizações, como por exemplo. Todos os homens não prestam. Todas as mulheres traem. Essa pessoa, ela julga as pessoas dessa forma. De acordo com aquilo que ela queria na mente dela. É irônico, debochado. Busca um ponto fraco da pessoa pra atacar. É rígido, de pouca brincadeira. E quando brinca, é através de ironia. Como se fosse uma pessoa que gosta de debochar dos outros. Você nunca sabe quando ela tá falando a verdade. Quando é brincadeira. Quando é sério. Então, uma pessoa esquizofrênica, ela tem várias personalidades. Paranoide. A pessoa com personalidade paranoide é desconfiada de todos. E o delírio mais constante é o delírio de perseguição. Ela é sensível e também lhe falta senso de humor. Tem uma ideia superior das suas próprias habilidades. Sendo difícil trabalhar com ela. Pois ela é rígida e inadaptável. Ela tem poucos amigos. Então, essa pessoa é aquela pessoa que... Geralmente, às vezes, ela se finge de coitadinha. Porque ela acha que sempre tem alguém perseguindo ela. Ela é a coitada. Ela tá sempre achando que as pessoas estão pensando alguma coisa nela. Quando, na verdade, ela tá criando aqui, ó. Na mente dela. Né? Coisas sobre as pessoas. Que ela acha que as pessoas pensam dela daquela forma. Perversão ou psicopatia. Ainda é chamada de parafilias sexuais. O perverso, ele tem o objetivo de manipular o outro. Vive transgredindo normas e valores. Como, por exemplo, a corrupção. Então, gente. Tem muitos políticos que têm esse traço de personalidade perversão. A gente pensa que perversão é só relacionada a questões sexuais. Não. Perversão também tem a ver com o desejo de manipular as pessoas. De transgredir normas e valores. Acha que ele é o melhor. Que no mundo só há idiotas. E por isso, ele nunca vai ser pego nas suas transgressões. Geralmente, o prazer dele está não no ato errado em si. Mas fazendo o errado. Ou seja, transgredir já lhe causa prazer. Então, pessoas perversas. O prazer delas está em transgredir aquilo que é correto. É um prazer para elas fazerem aquilo que é errado. E aqui a gente tem alguns exemplos. Gente, esses exemplos que eu estou dando aqui pra vocês. São pessoas que têm esse traço de personalidade. Quando tu fala aqui, né? Sente prazer pela violência sexual. É um dos subtipos de perversão. Tá bom? Então, a pessoa sadomasoquista. Ela tem prazer pela violência sexual. O exibicionismo. Os exibicionistas são capazes de ereção e orgasmo quando se expõe a uma mulher desconhecida e amedrontada, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo pra vocês do exibicionismo. Uma vez eu participei de um curso sobre psicoterapia sexuais. E esse psicólogo, ele atendeu um paciente. Ele explicou pra gente, né? Deu um exemplo. Ele disse que atendeu um paciente. E esse paciente dele, ele era um homem muito bonito, sabe? fisicamente, ele era bem malhado, sabe? Só que ele tinha um problema, esse paciente. Justamente que é esse aqui, o exibicionismo. Por quê? Porque ele, na sessão, simplesmente abaixou a calça dele e mostrou o órgão sexual dele pra esse psicólogo. E o psicólogo, né? E o psicólogo, né? Eu fiquei pensando o que é que esse psicólogo fez na hora. E esse psicólogo, como ele já trabalha com esse assunto, né? Já de relacionado à sexualidade, ele falou simplesmente assim, É só isso que você tenta mostrar pra mim? E imediatamente, aquele paciente que era exibicionista mostrou o órgão dele sexual pra esse psicólogo. Na mesma hora, ele subiu a calça dele e ele caiu em si. Por quê? Porque pessoas exibicionistas são assim. Elas são capazes de ter ação. Ele queria se exibir, né? Ele queria exibir o órgão dele sexual pro psicólogo. E aí, naquele momento, ele caiu em si. E como ele realmente era. Então, pessoas que têm esses traços aqui de interpersonalidade, que têm esses problemas sexuais, né? Elas são pessoas que precisam cair em si. Pra reconhecer que isso é um problema na vida delas. Porque isso pode trazer problemas nos relacionamentos, né? Voyeurismo. Os espreitadores ou voyeurs masturmam-se até o orgasmo enquanto observam uma mulher ou homem desconhecido se desfile. O indivíduo pode também fazer um telefone obsceno e atingir o orgasmo enquanto fala com uma mulher desconhecida. Né, gente? Então, tem pessoas que têm, né? Esse problema aqui, tá bom? Fetichismo. Algumas pessoas são atraídas... Algumas pessoas são atraídas por objetos e não por seres humanos. São os fetichistas. E o objetivo do seu desejo sexual chama-se fetiche. Os fetiches mais comuns são roupas femininas, especialmente roupa íntima. Então, o fetichista pode ser capaz de ter relação sexual e atingir o clímax desde que ele possa fantasiar o seu fetiche, né? Então, tem pessoas que têm... Que alcançam o prazer através de objetos. De sapato, de salto, eu não sei. Tem pessoas que, enfim, são infinitas. São pessoas que são adoecidas. Então, gente, a nossa aula, o nosso assunto de hoje já terminou. Então, temos aqui. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, gente? Estou abrindo para as dúvidas. Estamos encerrando. Alguma dúvida sobre as personalidades? Oi, alguém está com alguma dúvida? Vou fazer aqui umas perguntinhas para ver se vocês entenderam a aula de hoje, tá? Vamos lá. Segundo Freud, a personalidade, ela é composta por três grandes sistemas. Eu falei para vocês lá no comecinho da aula. Cite e explique cada um deles. Vocês lembram quais são esses três grandes sistemas que o Freud falou? Alguém lembra? Não, sim. Mas são, gente, os três grandes sistemas que o Freud falou. E de ego e super ego. Isso mesmo. São os três grandes sistemas. E de ego e super ego. O Freud, gente, vou explicar novamente, tá? O Freud, ele é de origem orgânica, tá? E hereditária. E ele apresenta a forma de instintos inconscientes. E aí tem duas formas de instintos, né? Que é o de vida e o instinto de morte. Nosso instinto de vida é fome, sede, sexo. E os instintos de morte, que representam a forma de agressão também. O Freud, ele não tolera a tensão e utiliza o prazer para descarregá-la. Então, a característica do Freud, se eu perguntasse para vocês, por exemplo, na prova, e vocês me dissessem que ele apresenta a forma de instintos inconscientes e que ele utiliza o prazer para descarregá-la, eu já ia considerar, tá bom? O ego, ele opera pelo princípio da realidade, né? Pelo que a nossa realidade considera correta. Então, o ego é aquele que ele pensa, percebe, planeja e decide. Tá, gente? Então, se vocês colocarem, por exemplo, na prova lá, que o ego, ele opera pelo princípio da realidade. Ele pensa, ele decide, né? Ele planeja. Eu ia considerar também, tá? E o superego já é aquele que é o representante das normas e valores sociais que foram transmitidos para nós através dos nossos pais, né? Através de castigos, né? Recompensas e etc. E eu até mostrei aquela imagem do diabinho, né? Do Freud e do anjinho para vocês. Lembram? Deixa eu fazer outra perguntinha aqui. A divisão entre o normal e o patológico São três características importantes. Ou seja, a normalidade, ela possui três características importantes. Vocês lembram quais são elas? Sim, não lembram. Flexibilidade, alegria, isso mesmo. Tá faltando só um. Alguém lembra? Alegria, alegria, flexibilidade e autoestima. Isso mesmo, tá, gente? São essas três características. Gente, vocês ficaram com dúvida em relação à aula de hoje? Gostaram, não gostaram? Ficaram interessantes? Se identificaram em alguma personalidade? Ótimo, sugestão, boa aula. Que bom, né, gente? Por que é importante a gente conhecer essas personalidades, né? Porque vocês vão encontrar muitas pessoas assim, vocês vão ter muitos pacientes e até mesmo colegas de profissão vão ter cada uma a sua personalidade. É importante a gente conhecer, pra gente compreender, né? Porque às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, a neurose histérica, né? Pessoa que gosta de ser o centro das atenções. E aí, quem sabe, né? Algum de nós pode ser assim, né? Aonde vai que é o centro das atenções? Ou até mesmo no hospital, quando você estiver estagiando, vocês vão encontrar pessoas assim, né? Até mesmo pacientes e a gente precisa aprender a lidar com essas pessoas, né? E também vocês podem encontrar, né? Pacientes que têm esses problemas, né? Relacionados à personalidade, né? A perversão, por exemplo, né? A gente vê alguns exemplos de fetiche, né? Exibicionismo, né? Tem pessoas, gente, que têm esse problema e que até procuram ajuda, né? Que não conseguem resolver sozinhas. São pessoas... Porque, assim, gente... No caso desses transtornos que eu mostrei pra vocês, né? Os sexuais... Que eles partem da... Eles são chamados de parafrias sexuais, na verdade, né? Pessoas que têm esse traço de personalidade, o prazer delas tá em manipular a pessoa, né? Tá em fazer aquilo que é errado. Só que essas pessoas, elas sofrem psiquicamente, né? Porque, no fundo, elas não são felizes. Por quê? Porque elas vão ter... Vão encontrar pessoas pra se relacionar que, às vezes, a pessoa não vai aguentar isso e vai sair do relacionamento, né? E aí elas vão, né? Carregando todos esses sintomas durante toda a vida, né? E chega um momento que atrapalha a vida profissional, né? Então, se torna um transtorno a partir do momento que atrapalha a vida social, a vida profissional, né? De um indivíduo. Eu tenho... Por exemplo, na minha família tem uma pessoa que é paranóide. É uma pessoa que... Ela sempre que ela conversa comigo, ela fala que alguém tava perseguindo ela. Que ela tava ali na rua tal e tinha um bandido. Ela descreve todas as cenas. E, às vezes, eu fico assim... Será que isso? Pode ser o mesmo? Essa pessoa sempre tá sendo perseguida, né? E aí eu entendo porque as pessoas tomam remédio controlado, né? Então, os remédios, às vezes... Alguns remédios, né? Tá? A gente até mexe com o psicológico da pessoa, né? Mexe com as funções cognitivas. E aí a pessoa acaba, às vezes, se unindo com a realidade. Como ninguém tem nenhuma dúvida, já vou encerrar. Tá bom, gente? A nossa aula... Alguém tem dúvida? Tchau, tchau.